Galera, você já sabe das novas mudanças do Pix que entraram em vigor exatamente hoje? Se você usa o Pix, precisa ficar ligado, tá? Essas novidades vão impactar a segurança das suas transações. E tem um objetivo muito claro, reduzir os golpes e fraudes que vem acontecendo nos últimos anos. Isso desde o lançamento do Pix lá em 2020, tá? Vamos combinar com mais de 800 milhões de chaves registradas e um volume de 5 bilhões em transações por mês. Garantir a segurança nunca foi tão importante. Neste vídeo, vou te contar tudo o que vai mudar, o que essas novas regras significam na prática e como elas vão ajudar a proteger o seu dinheiro. Vou te explicar cada um desses detalhes, desde as novas limitações para dispositivos e até as inovações, como o Pix por aproximação e o Pix automático. Então fica comigo até o final e descubra como essas mudanças vão tornar o seu dia a dia mais seguro e conveniente. Então vem com o miserável que ele te explica. Bom, a primeira grande mudança vem com a nova regra para transferências feitas de dispositivos ainda não cadastrados. Ou seja, você perdeu o seu smartphone, por exemplo, e alguém tentar fazer uma transferência via Pix de um telefone não cadastrado, um telefone, por exemplo, que você nunca utilizou, essa transferência será limitada. Nesse caso, a transação vai reduzir automaticamente para apenas R$200 por transações e até R$1.000 diário. E por que isso vai acontecer? Justamente para evitar que criminosos usem o dispositivo desconhecido para transferir altos valores da sua conta. Essas novas regras, sem sombra de dúvidas, vão ajudar a proteger o seu dinheiro. Mas fique tranquilo que essas mudanças não vão afetar dispositivos já cadastrados. Ou seja, se você já usa seu celular há muito tempo, já costuma fazer transações pelo Internet Banking, do mesmo computador, do mesmo notebook, seja tablet, seja qual dispositivo for, você não será afetado. Em seus limites já cadastrados anteriormente, não haverá mudança com relação a isso. A ideia é dar segurança para dispositivos cadastrados recentemente. E é assim que muitos golpes acontecem. O Banco Central deixou claro que essas mudanças são para reforçar e tornar o Pix ainda mais confiável. E essas mudanças no Pix não são só para nós, usuários. As instituições financeiras também vão ter um papel fundamental em tornar as transações ainda mais seguras. Portanto, a partir de agora, as instituições financeiras precisarão orientar seus clientes sobre boas práticas de segurança. Isso significa que seu banco terá a responsabilidade de garantir que você saiba como proteger o seu dinheiro e evitar cair em golpes, como dicas claras e acessíveis. Além disso, há uma nova exigência do Banco Central que os bancos façam revisões semestrais na sua base de dados, verificando se algum cliente possui marcações de fraude. Com essa medida, as instituições podem identificar comportamentos suspeitos e reforçar a segurança para todos os usuários do Pix. Esse monitoramento é uma camada a mais de segurança para proteger o seu dinheiro e garantir que o sistema Pix continue seguro e confiável para todos nós. Além das mudanças que já estão em vigor, o Banco Central também está pensando no futuro com novas inovações para o Pix. Uma delas é o tão aguardado Pix automático, previsto para chegar em 16 de junho de 2025. O Pix automático nada mais é do que o débito automático só que via Pix. Ao invés do boleto demorar 2, 3 dias para bater com o Pix, será assim no estalar de dedos, assim como a ferramenta já funciona. Então lá em 2025, caso você queira cadastrar seus pagamentos recorrentes, né, conta de água, conta de luz, mensalidades, streamings e muito mais, você poderá cadastrar no Pix automático. Nesse caso, o Pix automático, assim como o débito automático, ajuda você a manter o seu histórico de crédito sempre em dia, evitando assim atrasos em principal em contas de consumo. Outra novidade muito importante é o Pix por aproximação. Esse recurso está em fase de teste, permitirá que você pague suas compras por aproximação a partir do seu telefone celular. Lembrando que já faz muito tempo que nós já fazemos, né, o pagamento via débito ou cartão de crédito por aproximação do seu smartphone. Só que agora, a partir do lançamento em 2025, você poderá também fazer o seu Pix apenas aproximando o seu celular. E pra ficar mais claro, caso você não tenha entendido essas mudanças, vou te responder algumas dúvidas frequentes. Essas mudanças vão impactar dispositivos que vocês já usam. Então eu tenho esse telefone cadastrado, faço uso sempre pra pagar minhas contas, fazer meus Pix e tudo mais. Porém, eu vendi esse telefone e comprei um novo telefone. No geral, quando você passar a utilizar esse novo telefone, é aí que essa limitação vai acontecer. É claro que é uma medida de segurança que não vai funcionar pra sempre, tá? O Banco Central ainda vai explicar direitinho como isso vai funcionar pras instituições financeiras que vão te passar por quanto tempo essa medida de segurança vai vigorar enquanto você estiver com um aparelho novo, tá? Então acredito que em 24, 48 horas ou até menos tempo, assim que o banco verificar a sua identidade, provavelmente até mesmo por uma biometria facial, hoje muito utilizada, aí sim o novo aparelho será liberado. Outra dúvida é o que preciso fazer pra liberar o Pix automático ou Pix por aproximação? Não se preocupa. Quando essas inovações estiverem disponíveis, você será comunicado. No geral, pro Pix automático, vai funcionar igual o débito automático. Você vai autorizar a cobrança recorrente, né? Mês a mês, daquela conta de consumo, daquele streaming, ou seja, até mesmo do seu cartão de crédito. Tudo que o Banco Central autorizar, o banco vai permitir que você cadastre lá no Pix automático. Já o Pix por aproximação, se você não gosta de fazer pagamento de cartão por aproximação, fique tranquilo, tá? Ele será opcional, ou seja, você vai ativar se quiser ativar. Se você não quer ativar, quiser continuar pagando via chip, senha, pro seu cartão de débito, sem problema algum. Ou até mesmo acessar seu celular pra fazer o pagamento via Pix, não vai ter problema, você não será obrigado a ativar o Pix por aproximação. Se você tá buscando uma instituição que tá liberando cartão de crédito, limite na conta, empréstimo pessoal, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, você precisa abrir uma conta num grande banco. Toda movimentação financeira que você tá fazendo, você pode fazer com o Itaú, ó, e conquistar, igual esse meu aluno aí, ó, que seguiu essa dica, conquistou logo de cara R$23.500, mais um cartão Mastercard Black, e o próximo aprovado pode ser você. Aproveite essa oportunidade, tá aí na descrição e no primeiro comentário, o link que te leva direto pra página oficial do Itaú. Pode conferir aí, itaú.com.br. Digitou o número do seu CPF, pode aparecer um convite Personal IT pra você, ou um convite Uniclass, ou a abertura da conta comum, aonde será avaliado o seu crédito. E acredite que você terá muito mais do que um mero crédito pessoal com um grande banco. Galera, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que ele ajude vocês de alguma forma. Deixa aí nos comentários se você tá gostando dessas novas mudanças, dessa camada de segurança a mais que o Pix terá. Se vai fazer uso do Pix automático, ou até mesmo do Pix por aproximação. E vamos discutir um pouquinho sobre o assunto, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Peraí, peraí, peraí. Antes de você sair correndo desesperado, você sabia que tem quatro cartões que estão aprovando mais nesse momento? Quer saber quais são esses cartões? Quer correr atrás do seu cartão agora pra você ser aprovado na hora? Então assiste esse vídeo aqui, que o miserável te espera lá do outro lado. Tamo junto, vamos lá!